Trazia por uma das mãos O mais novo dos irmãos Trazia o peito marcado De costelas fosifós Ombigo saído Do ventre arredondado Ombigo saído Do ventre arredondado Sobrava das esguias pernas Joelhos e calções herdados Que tinham como marca de estilo O tempo dos anos passados Trazia nos pés, nos poeiras Dos caminhos sem asfalto E como sorte e carreira Cernáufra de pleno mar alto Trazia nosso vio devulto Melodia de canções de adulto E trazia por uma das mãos O mais novo dos irmãos Que já entrou na dança Da vida sempre em dança Que já entrou na dança Da vida sempre em dança Do ventre arredondado Do ventre arredondado Trazia nos pés, nos poeiras Trazia nos pés, nos poeiras Do ventre arredondado Do ventre arredondado Melodia de canções de adulto E trazia nos pés, nos poeiras E trazia por uma das mãos O mais novo dos irmãos O mais novo dos irmãos moedias De ventre arredondado Te ventre arredondado When you are bei The ventre arredondado Would you… The ventre arredondado Ges 이건 Amém. Aprendeu a ter medo do medo Pelo medo de ser criança Pelo medo de ser criança